E o caboclo quando fica paquerando mulher casada, o Tião já deu uma chamada no cara assim ao vivo e disse Paquera mulher casada, o cabo é muito atrevido, dá uma olhada nela e quatro ou cinco no marido Parece que não tem medo da bala do trinta no pé do vinho Deus me livre Se for pra cantar pagode, meu caminho é o mesmo traço, na viola eu tenho desembaraço Eu não quis a simpatia, eu já nasci violeiro, o Tião Carreira, eu mando um abraço É a gente lá do seu Gustavo Fala um de cada vez No auge da dupla, Tião Carreira e Pardinho foram parar nas telas de cinema E não só como músicos, mas também como atores Um cada vez Nós faz tudo junto Em setenta fizemos um filme, foi o recorde, passou trinta, parece que dezesseis semanas no ar de palácio Ganhou o primeiro prêmio na época, acertou em festa uma história do Cornelio Pires Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gato Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede, ela não cai Levanto de madrugada e bebo bingo de orvalho, choro a viola Não como gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei o nó Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó, choro a viola Embora formassem uma dupla perfeita, com uma intimidade musical invejável Fora dos palcos, os gênios de Tchon e Pardinho Nunca tocaram no mesmo ritmo Nenhum deles, no entanto, deixava que isso transparecesse para o público Não suportando a saudade, meu bem vi lhe visitar Trazendo flores bonitas, para o nosso amor enfeitar Eu acho que daquele jeito que eles deram, era até melhor Era até melhor, porque um não ficava com o outro O pessoal acha que dupla tem que... Mas havia um grande respeito entre eles Muito, 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 maravilha Eles eram honestos até debaixo d'água Eles eram uns caras respeitadores de família Aquela... Esses 15 anos que eu vivi com eles, foi só alegria Porque muitas pessoas falam assim Ah, eles não se dão, não Eles eram de conversar pouco um com o outro Eu era o porta-voz Às vezes o Tião queria falar alguma coisa, ensaiar uma música Eu chegava no Pardinho e falava com o Pardinho Na mesma hora o Pardinho pegava o violão Ia no quarto onde ele estava, para passar a música Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Já está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderam nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, e paixão Ninguém vai nos separar Em 1976 A dupla Tião Carreiro e Pardinho Se separou O violeiro descobriu num jovem músico Seu novo parceiro O nome dele Paraíso Ele era apaixonado Pela filha do patrão Ai meu Deus O menino era eu Ai meu Deus O menino era eu A paixão virou ferrão Como ferrão Não, eu não acreditei Não acreditei Quando me chamou para fazer Eu acompanhei ele Aí o menino pediu Não, canta um pouquinho aí Aí ele falou Ah, cantar é difícil Eu falei, canta a saudade Que eu canto também Aí eu cantei Quando eu cantei Ele falou Ah, já fiz outra dúvida Está nos braços de outro E eu nos braços da saudade And Deus E aí Eu anjo E aí Eu anjo E aí Eu ofendemos E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.